Vamos lá, quem é de fora de São Paulo aí, pra eu trocar uma ideia? Caralho, tem um maluco lá no fundo, nunca falo com a galera lá do fundo. Como é que você chama, irmão? De blusa branca? Acho que tá de branca, não tá? Assista, tô brincando. Fala aí, irmão, como você chama? José Luca. Oi? José Luca. José Luca? Sei o é, você quer falar com ele? Tá sem paciência, moça? É você que falou? Tá sem paciência pra caralho. Como é que é o nome? José Luca. Como é ela? Luca! Tá surto, caralho. Como é que você chama, moça? Pera aí, José Luca. Só um minuto. Como você chama? Débora. Ô, Débora, e você trabalha com o quê? Alguma coisa auditiva, assim, não? Você faz moda, Débora. E veio assim? Tô brincando. Não podia perder essa. Não podia perder. Desculpa. Não, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá, mas tá legal. Faz moda? Mas você estuda moda, assim, em faculdade? Faculdade? Essa parte da medicina você falou do mais pra tirar uma onda, né? Você estuda moda? Fiz três anos de medicina. Larguei pra fazer moda. Olha a bosta que você fez. Você não tem que falar essa parte. Não faz. Inclusive, dá pra voltar, não? Por que você largou a medicina? Medicina é maneiro pra caralho. Não era da... Mas, então, aí o show é meu. Aí, quem fez a cagada foi você, né? Por que você largou pra ir pra moda? Você achou que o jaleco era meio... Não sentia bem usando o jaleco. Chegava no hospital de bota, o pessoal... Não pode, caralho. Aí ele falou, então eu vou pra moda, caralho. Aí você faz quanto tempo, moda? Dois anos? Top. É quanto tempo que demora? Quatro anos. Pra chegar e... Olha e fala, hum, tá mais ou menos. Não, porque qual é o objetivo? Sério? Agora é a pergunta séria. É legal. Qual o objetivo, assim? Eu vou fazer moda para... Porque eu queria... Eu fiz engenharia. Para nada, né? Para virar Uber. Mas, graças a Deus, meus amigos todos dirigem bem. Mas quando você... Pô, vou fazer moda. Qual que era o objetivo final? Ah, caralho. Abri marca. Desenhar roupa mesmo? Caralho. E você desenha bem? Você me desenhou bem? É mesmo? Eu sou um bosta pra desenhar. Muito legal, moço. Parabéns. E pra Marvel, por exemplo? Ia ser legal também. Você desenha bem? Imagina. Desenhar o Wolverine. Que nem é da Marvel. Mas aí você gosta da moda mesmo. Que legal. Já desenhou alguma roupa top? E já fez virar roupa que você usa? É mesmo? Que foda. E medicina, você ia pra colado. Dermatologia? Que é moda também, né? Parte externa. Você olha. Acho que ela botou na balança e falou, Não, é melhor eu cobrir com roupa. Boa ideia, moço. Parabéns. Agora eu vou conversar com o Luca ali, tá bom? Obrigado. Esse é o Luca, beleza? É Luca ou Lucas? É o Lucas. Luca. Você é da onde? Lá da Bahia. Uh, que legal. Bahia é maneiro. Da onde lá? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Que bacana. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Aí muita gente fala, Você é da onde? Vitória. Bahia? Não, caralho. Nós somos muito esquecidos no mundo. Vocês são mais famosos que nós. Obrigado. O Debo não fala isso aí. Eles acham que não. Eu sou do Espírito Santo. Ah, Nordeste é legal. Não, caralho. Não é, não. É legal, mas a gente não é de lá. E você faz o que lá, Zé Luca? Eu vim pra cá estudar. Ah, você mora aqui agora? Entendi, Zé Luca. Eu entendi. É você que não entendeu a pergunta inicial. Ô, Zé Luca, pode começar a estudar agora. Pegar pesado, hein, irmão? Vai ser difícil pro senhor. Vem estudar o quê, Zé Luca? Moda? Hã? Administração. Administração? Ô, Zé Luca, seu pai tem empresa? Tem? Não? Então não vai adiantar muito não, viu, Zé? É, porque geralmente a administração é mais pro pai mesmo. Quem tá administrando empresa hoje? Engenheiro, geralmente. Porque nós vamos pra outros cantos. Caralho, e de novo aí. Pra onde você quer chegar, Débora? Eu quero empreender. Você quer empreender. Boa. E qual ramo? Vamos subir ainda. Ele tá fazendo o caminho inverso. O ramo eu não sei, mas eu quero ter o meu negócio. Isso aí é uma coisa que eu já decidi. Agora do quê, meu amigo? Deus vai mandar um sinal. Ei, Zé Luca, vai dar certo. Boa, Zé Luca. E você gosta de morar em São Paulo? Não. Por quê? Lá é muito parado, né? É legal, agora é calminho. Por que você gosta de São Paulo? É mais movimentado. Parado lá em Vitória da Conquista. Porra, nada acontece, né? Aqui nós vamos empreender, mas... Faz nem ideia, Zé Luca. Algo que você é bom, assim, de qualquer tua empresa de toalha. Qualquer porra, nada. Não sei por que eu falei toalha também, mas... Hã? Esporte, gente. Não, isso é uma coisa diferente. Ele quer empreender no esporte. Ele nem pensou em ser atleta. Não, atleta... Atleta já é movimento demais. Eu gosto. Mas até aqui também. Então eu quero ser empreendedor no... Quer ser empresário. Vai, bora, rapaz, bora. Trabalhar, caralho. Pilar da puta, é isso. Não, você é inteligente, Zé Luca. Sabe por que não? Vou te falar o que aconteceu ontem aqui, ó. Ontem, vocês estão sabendo aí que agora está... Você tem que saber disso aí, Zé Luca. Se você quer empreender no ramo de esporte, você tem que estar sabendo disso aí. Sou fofoqueiro, vocês sabem disso. E agora está rolando umas lutas aí, né? Os caras estão... Agora os caras estão numa de cair na mão. Não sei o que está acontecendo aí no planeta, que os caras agora estão numa Whindersson, cair na mão com não sei quem. Popó. Popó é bom, né? Popó já vivia disso. De dar soco nos outros. Aí agora chegam os caras, Popó, quer dar soco em mim? Ele... É. Porra, é a ideia mais idiota que você tem no mundo. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Popó, quer me bater? Ele... Bora. Vai me pagar um milhão? Vou. Porra, ele vai. É óbvio que vai, caralho. O Popó é muito útil isso aí. Pô, já estava aposentado. Eu sou assim, quer voltar a bater nos outros? Para ganhar um milhão? Deixa eu pensar. Aí o Whindersson foi, tomou-lhe um porretão, né? Porra, o Whindersson, o Popó deu-lhe umas pancadas ali, 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 que ele quer. E o Popó segurou. O Popó deu uma segurada, porque é o Popó. É. Popó. Barulho de soco. Popó. O barulho... O nome do cara já é Popó. É seco, as porradas. Porra, eu não sei vocês, mas se eu conheço um cara que chama Mão de Pedra, a última coisa que eu vou chamar ele é para me dar soco, pô. Ah, Popó, quer tomar um vinho? Alguma coisa. Mas soco? Nem, fudei. Nem no Paroímpa. Vai que eu discuto. Ah, é, irmão. Eu já achei errado. Aí o Whindersson foi lá, né? Porra, foi legal pra caralho. Porradaria. Aguentou a porrada do Whindersson, aguentou a porrada pra caramba. Mas deu uma machucada, né? Ficou meio pancado o Whindersson. Deu entrevista essa semana que ele não quer mais fazer sexo. Aí ele falou. Olha o que o Popó fez. O Popó já fudeu ele demais também, né? Foi pro resto da vida, já. Mas vamos lá. Meu amigo... Aí ele falou, não sei se vocês viram essa entrevista, ele falou. Cara, eu não quero. Hoje eu tenho mais tesão em treinar do que em fazer sexo. Eu falei. Caralho, com quem que ele tá fazendo sexo, caralho? Mais tesão em treinar? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ver. Olha que tesão top aqui. Mas ele falou. Deixa o cara. Aí, né? Beleza. Aí, daqui a pouco, o Popó, o Naldo, meu maior ídolo, hoje. Eu já falei. Zé Felipe e Naldo estão aqui, ó, pra mim. De ídolo. O Naldo chamou o Popó pra porrada. Ele foi... Só que ele foi muito longe. Vocês viram? Ele foi muito longe. Ele naquela história... Não, eu que trouxe a Gisele. Eu que trouxe não sei o quê. Eu que vou trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo. Aí chegou uma hora que ele... E você vai? Ele foi no podcast e falou. E aí, não. Eu encontrei o Popó, chamei ele na porrada. E o Popó correu. Ah, o cara. É mesmo? É. Falei, então vamos ligar pro Popó? Aí, o Naldo. Pra quê? Falei, vamos ligar pro Popó. Ele liga. Aí, o cara ligou pro Popó. O Igor lá não falou. Ligou pro Popó. Falei, Popó, tô com o Naldo aqui. O Naldo falou que você fugiu da luta. Aí, o Popó fala. Ele não aguenta um pau na boca. Eu falei, então, que assunto é esse? Que porra de assunto é esse, Popó? É luta. É luta, caralho. Ele tava falando de porrada. Ele fala, não aguenta um pau na boca. Eu falei, eu nem sei se eu aguento e não quero saber também, não. Lá ele, a vida toda. E aí, beleza. O Naldo, então, o Popó. Então, bora, Popó. Ah, o Naldo, vamos embora, então. Aí, agora, então, tô pronto. Aí, o Naldo, eita. Como é que nós vamos fazer agora? Aí, ele foi treinar. Aí, mostrava o Popó treinando. Pá, 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 pá. Porra da linha. Aí, o Naldo. O cara que bate assim, ó. Esse cara não pode brigar. Ele vai ter problema, cara. Esse cara aí, você pode ir contra ele que você vai ganhar. O cara morde a língua. O meu socão que eu vou te dar aqui, ó. Onde ele não pode por na luta, posturado, Naldo. Vem, Ferreira, vem. O meu socão que eu vou te dar. Vodka, toma ali, soco. Aí, o Naldo falou, olha. Tive um problema aqui. Não vou poder lutar. É óbvio, ele falou. Não vou poder lutar. Deu merda aqui, né? Eu acho que vai ser perigoso. Beleza, desistiu. Aí, o Bambam. Aí, loucura. Aí. Tem o Bambam? O Bambam? Bambam. Ganhou o Big Brother 1. Falou, não, eu vou dar ali pau no Naldo. No Naldo é fácil. Mas eu vou dar ali. Brincadeira, Naldo. Seu seu irmão. Aí, eu vou dar ali pau no Popó. Aí, o Popó. Bora, meu irmão. Aí, o Bambam, ele mora fora. Aí, ele veio ontem. Ele veio aqui, no meu show. Que ele queria divulgar a luta. Aí, eu falei. Pode vir. Vem que vem. Pô, o Bambam tava lá na casa. O Bambam, não. Tô treinando. E o Bambam, ele é foda. Ele fala. Tô treinando, seu amigo. Eu vou pegar o Popó. É natural isso aí, Bambam? Não, é natural. Tô natural. O maluco suando, meu amigo. Suando. Eu, de blusa, normal. Eles, camiseta, pizza. Vou pegar o Popó, seu amigo. Eu vou fazer com o Popó. Vou arrancar a cabeça dele. Eu falei. Bambam, calma também. É o Popó, Bambam. Ele falou. Não, eu vou arrancar a cabeça dele. Vou arrancar ele aqui, ó. Ele tava assim ontem aqui. Eu falei. Bambam. Tem no meu Instagram, o vídeo dele aqui. Eu falei. Bambam. Você tem certeza? Aí ele... Porque esses caras são bons no marketing. Aí ele falou. Cara, mas o Jake Paul. Ele falou. Tem o Logan Paul, que é irmão do Jake Paul. O Jake Paul lutou com o Logan Paul. Que é o Logan Paul. Eu falei. Calma, cara. Relaxa, Bambam. Você tá meio nervoso. O que você vai ver? Ele ganhou 100 milhão pra lutar. Com o Floyd Meweda. Floyd Meweda. Aí ele falou. Aí eu. 100 milhão? Ele falou. É. 100 milhão pra lutar. Eu falei. Cadê o Popó? Porque aí eu já entendi. 100 milhão? O Popó me dá um marretão? Um só. Eu falei. Popó, pega meio no peito. Pra não... Eu combino. Eu te devolvo 10. Você dá meia bomba e eu desmaio. Aqui, ó. Pô, pulse. Entendeu? 100 milhão? Você não saia na mão com o Popó? 100 milhão, não? Luca, sairia? Já pode ser empresário. Já pode ser. Aí, ó. Empreendedor no ramo de luta. O Bambam é mais empreendedor no ramo de esporte do que você. Tomar um botadão no Popó que você... Aí eu falei. Caralho, Bambam. Você tem certeza? Ele falou. Não, eu tô treinando. Aí eu falei. Tem quanto tempo? Ele falou. Tem dois meses já que eu tô treinando. Eu falei. O Popó treina tem 30 anos. Eu acho que ele tá um pouquinho na sua frente. Ele, não. Mas eu vou chegar lá pronto. Eu falei. Não vai, não, cara. Você tá doido. Ele, mas eu sou forte. Eu falei. Mas não é bolsa. O Popó já é um botadão. Quanto soco você já tomou na boca? Nenhum. Você vai... Aí eu falei. Cara, o Popó, a vida dele não é nem bater. É tomar soco. Porque o cara aguenta, meu amor. É... Porra, o cara sabe. Não sei como é que ele vai. Ele deixa aqui o queijo que bate meio assim. Ele sabe como é que defende aqui, ó. Porque o soco todo mundo dá. Agora, tomar... Não sei de onde vocês veem, mas soco aqui, meu amor. Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Eu também sou bom no soco. Aí... Dá pra ver. Pelo gingado. Aí... Não. E o Bambam, ele é quase... Aqui, ó. Falei. O Popó vai te amassar. Ele falou. Não vai, não. Não vai, não. Eu vou quebrar essa porrada. Vou arrancar a cabeça dele. Aí, trouxe uma foto do Popó. Ele tirou do bolso. Aqui, ó. Eu falei. O que você tá fazendo com a foto do Popó? Ele, aqui, ó. Vou arrancar a cabeça dele. E rasgou a foto. Eu falei. Bambam. Você tá abusando demais, cara. Aí, ele me deu uma foto. Rasga também. Eu falei. O caralho que eu vou rasgar. Rasgar a foto. Eu fui lá e deu um beijo na foto. Falei. Pobó. Se quiser, eu soco o Bambam pra você. Tá vendo? Dá-me um socão nas costas. Hoje não. Dá um hoje não e sai fora. Vocês tinham hoje não na época de vocês, que era brincadeira. Quando chegavam, nunca, vocês nunca brincaram de hoje não? Porra, eu vou mudar a vida de vocês. Hoje não é o seguinte. A galera da escola. Quem chegasse, você tinha direito a dar um soco na pessoa. Quem falasse hoje não, não podia tomar soco. Então, você tinha que chegar e falar hoje não primeiro. Só que se você falasse hoje não, o cara falasse hoje não, não podia dar soco. Então, você chegava por trás do cara. Pô. Hoje não. Aí, já era. Entendeu? Só dava uns hoje não no Bambam. E aí, acabou. Foda-se. Porra, daria. Vale a pena dividir. Aí, o Popó falou. Vou postar um vídeo. Ele falou. Eu não vou ficar dando muito ibope pro Bambam, não. Porque o Bambam quer dinheiro e tal. Aí, o Bambam falou. Eu vou quebrar um coco no soco. Que aí já tem mais a ver com o Naldo, né? O coco. Aí. Aí, ele quebrou. Aí, o Popó falou. Bambam, presta atenção. Aí, ele me mostrou esse vídeo. Olha o vídeo que o Popó fez aqui. Olha esse vídeo aqui. Deu visualização pra caramba. Vê o que você acha do vídeo. O Popó. Tá de bom em casa. Fala. Bambam. Aqui, ó. Uma melancia desse tamanhozinho. Bambam, imagina que isso aqui é a sua cabeça, meu amigo. O maluco pega a melancia. Depois, vai lá no do Popó. Ele faz assim, ó. Pó. Mas, vou a pedaço de melancia pra tudo que é lado. Aí, o Bambam. E aí? O que você achou? Eu falei. Irmão, corre. Volta pra Miami ontem. Pelo amor de Deus. Ele. 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 Lembra da Maria Eugênia? Lembra da Maria Eugênia? Ele. Bambam, você namorava uma boneca de madeira, Bambam. Olha o que você tá fazendo. Eu tô. A luta é em janeiro. Eu tô doendo pra ver. Eu quero muito ver. Vocês apostariam dinheiro? Eu apostaria cenzinho no Bambam, eu acho. Vale três mil. Porque ele falou. Sabe qual que é a minha tática? É se eu acertar uma, o Popó cai. Aí ele falou. Essa é a minha tática. Aí eu levantei um ponto que eu acho que ele não. Ele falou. Aí eu acerto uma, o Popó cai. Eu falei. E se não cai? Porque pode acontecer. Ele. Pau. E o Popó. Aí ele. É. Aí eu vou ter que acertar outra. Aí é. Eu derrubei a tática dele em 30 segundos. 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 Obrigado.